No último programa Café com a Presidenta do Ano, Dilma Rousseff destacou as ações do Plano Brasil Sem Miséria, que completou seis meses agora em dezembro. A Presidenta fez um balanço dos resultados desse período. Nos primeiros seis meses do Brasil Sem Miséria, nós já localizamos 407 mil famílias. 90 mil a mais do que havíamos colocado como meta para este ano. Deste total que localizamos, 325 mil famílias já estão recebendo o benefício. Para identificar essas famílias, foi fundamental a chamada busca ativa, que é o nosso compromisso de ir atrás dos extremamente pobres para garantir os seus direitos. Até 2013, nós vamos com certeza encontrar todos que ainda não estão no Bolsa Família e dar a eles o direito e as condições para que deixem de ser extremamente pobres.